Presidente, mais uma vez, o que me traz ao plenário é o tema relacionado à reforma do Maracanã e tudo o que envolve esse empreendimento, mais especificamente o Museu do Índio e a Escola Fredenreich que fica ali no entorno do Maracanã. Por que eu estou trazendo esse tema mais uma vez ao plenário? Porque tenho novas informações, viu, deputada Janira, que acompanha de perto esse processo. No sábado, vossa excelência não estava no Rio de Janeiro, por isso não estava presente no ato, estava no encontro do partido, mas eu fui ao ato organizado pelo Comitê Popular da Copa e da Olimpíada contra tudo o que está acontecendo ali no que diz respeito ao Maracanã. Pois bem, um ato belíssimo, um ato que contou com uma quantidade muito grande de jovens, principalmente, mas também com todos os índios da aldeia Maracanã, com os professores, funcionários e pais da Escola Fredenreich, torcedores, diversos times, todos ali misturados, todos com sentimento de grande indignação pela forma com que as coisas vão sendo conduzidas, pela falta de diálogo, pela falta de cuidado desse governo com tudo o que significa o Maracanã para a história do Rio de Janeiro. O Maracanã não pertence a um governo, o Maracanã pertence à história do Rio de Janeiro. Então, o governo não pode dar, doar, entregar para quem quiser porque não lhe pertence. Então, uma audiência pública é um mínimo que deveria ser feito com qualidade, não pro forma. Por isso que quero informar, inclusive, que nós entramos, eu e vários outros deputados aqui, deputado Janir, inclusive, deputado Luiz Paulo também, entramos com uma ação na Justiça contra aquela realização da audiência pública que não atendeu aos critérios da audiência pública. A população não foi ouvida. Então, não há como caracterizar aquilo que aconteceu, que sequer terminou, como uma audiência pública. Portanto, todo o processo legal está interrompido. Mas, hoje, eu tomei um susto, porque fui contactado por uma pessoa da Advocacia-Geral da União que diz respeito ao Museu do Índio. Por quê? O deputado das Paz Acamarca sabe disso. Tudo que diz respeito aos índios trata-se, então, pelo governo federal, pelo Congresso, porque é um tema sempre nacional, mesmo que seja um problema local. O índio é sempre tratado pela esfera federal. É assim que diz a nossa Constituição. Portanto, quem age sobre o Museu do Índio é a AGU. E, nesse sentido, eles me ligaram muito preocupados, dizendo, olha, não há mais o que fazer legalmente. E me relataram o fato que eu fiquei, deputado Sabino, sinceramente impressionado, e resolvi tornar público. Eles conseguiram, a Advocacia-Geral da União conseguiu uma liminar para não destruir o Museu do Índio. Por N razões que já foram aqui debatidas. O que significa é um prédio histórico. É um prédio onde o Marechal Rondon, Darcy Ribeiro, foi o primeiro espaço do Museu do Índio do Rio de Janeiro, depois parte dele transferido para Botafogo. Mas é um prédio ainda do Império, doado por um príncipe, para que o Rio de Janeiro pudesse ter ali todo um trabalho junto às comunidades indígenas, às diversas etnias. Então, é um prédio recheado de valor histórico, fundamental, e diretamente relacionado ao tema indígena. Não há nenhuma forçação de barra em chamar aquilo de Museu do Índio. Ah, mas hoje é uma ruína. Ruína que pode e deve ser aproveitada, restaurada, para que possa ali ser o Museu do Índio, que é a nossa referência histórica. Entregar aquilo aos interesses econômicos que estão por trás do Maracanã, para fazer dali uma passarela, um caminho, enfim, não há uma agressão brutal à história do patrimônio do Rio de Janeiro. Mas a Advocacia Geral da União, convencida disso, consegue uma liminar com um da tanto era contundente que conseguiu eliminar. Concordam? E essa liminar foi suspensa por quem poderia fazer, que é a doutora Maria Helena Cisne, presidente do Tribunal Regional Federal. Pois bem, isso acontece, faz parte do funcionamento dos tribunais. Se não fosse, um episódio relatado para mim hoje, numa situação de grande constrangimento, numa reunião onde membros da Defensoria Geral da União estavam reunidos com a doutora Maria Helena Cisne, conversando sobre o Museu do Índio, que no momento da reunião toca o telefone da doutora Maria Helena e, para a surpresa e constrangimento de muitos, quem estava ao telefone procurando falar com a doutora Maria Helena, o governador Sérgio Cabral. O governador Sérgio Cabral. Na avaliação dos defensores, aliás, eu falei equivocadamente anterior, na avaliação dos defensores, legalmente vai ser difícil que a gente consiga fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que pensar em estratégias, porque não está se respeitando a lei, porque a política está sobre a lei, nesse momento, no Rio de Janeiro, que diz respeito aos interesses escusos que estão ali do Maracanã e as suas reformas. Então, nesse sentido, eu quero aqui convidar os deputados, porque no dia 12 de dezembro, agora, nós vamos fazer uma audiência pública com a Defensoria Pública da União, no prédio da Defensoria, depois a gente passa o endereço corretamente, às 11 da manhã, no dia 12, e os deputados estão convidados. Eu já garanti presença. Estarei lá, defendendo os interesses do Rio de Janeiro, do patrimônio histórico e das comunidades indígenas, mas uma audiência pública promovida pelos próprios defensores, porque é necessário que a gente também haja politicamente, porque o governador, em nome dos seus interesses econômicos, em nome dos seus interesses públicos, que deveriam estar à frente, está agindo politicamente. Pois não, deputado Aspaz. Deputado Freixo, realmente, essa história do Museu do Índio tem uma coisa que já começa muito chocante, porque o prédio é realmente um deslumbramento. Ele é um patrimônio histórico. Eu gostaria de saber qual é o status atual daquele prédio, porque era um prédio tombado. Ele foi destombado? O que aconteceu com ele? Porque não seria o caso também de envolver o IFAM nisso? Sem dúvida alguma. Eu acho até que eles devem ser convidados para essa audiência pública, mas houve um destombamento por parte do prefeito, que eu acho que não pode destombar um prédio que é federal, de todo o entorno do Maracanã. Mas eu acho que os responsáveis do IFAM têm que se pronunciar sobre isso, porque o valor histórico é incontestável. O prédio é deslumbrante. Eu nem sabia direito dessa história pregressa da presença do Darcy. Eu acho que a gente tinha que também ter o coração aberto e dar um outro uso para o prédio, porque é um prédio pequeno relativamente. Não é um lugar, por exemplo, para você acomodar comunidades indígenas, nem coisa assim. Mas simbolicamente, poderia ser muitas coisas. Um centro de estudos de língua indígena, coisas maravilhosas que a gente não faz, de proteção da cultura indígena, e que o Rio de Janeiro não tem nada disso. Só temos lá um depósito triste lá na Ilha do Governador, que é completamente abandonado. Mas, enfim, eu acho que a gente tinha que ir já pensando o que fazer com o prédio também. Sem dúvida. E, deputada, o destino que você dá ao prédio, ou ao museu, ou ao centro de língua de tradições indígenas, essa é a parte mais fácil da gente resolver, porque a gente pode consultar todos os órgãos, todas as pessoas de interesse ali. E o destino, o que não pode, é virar estacionamento. O que não pode, é o desprezo completo pelo valor histórico de algo tão importante para a história do Rio de Janeiro. E tenho certeza que qualquer pessoa que venha utilizar o Maracanã, que certamente não será qualquer um, porque será muito caro, não gostaria de ver o museu destruído. Claro que não. Qualquer turista, com o mínimo de preocupação, quando visita um lugar, quer conhecer a história daquele lugar, quer conhecer as tradições daquele lugar, e gostaria de ter ali um museu do Índico, ou, enfim, qualquer outra coisa que fizesse vínculo à história indígena brasileira. O que não pode é esse interesse econômico, absolutamente irresponsável, derrubar o prédio. E não é derrubada desse prédio. Deu o pé, concordamos. Obrigado, deputada. E quero dizer que não para aí o problema. Deputada Janina, deputado Sabino, hoje eu conversei também com os professores do Colégio Freta e Raiz. Eu visitei a escola na semana passada, estive lá na sexta-feira. É uma escola muito pequena, uma escola que, na verdade, é um corredor em algumas salas, mas que tem um trabalho pedagógico apaixonante. É um trabalho pedagógico que ficou em primeiro lugar naquela CRE, naquela região administrativa ali. O primeiro lugar, a escola mais bem colocada, é o Colégio Freta e Raiz, que já está ali há muito tempo. E vou concluir, presidente? Essa escola é uma escola que os pais estão à frente dessa luta porque dizem que aquela escola tem um sentido. Muitos pais estudaram ali, defendem a escola. É o que nós, imagina, quantos de nós não gostaríamos de ver os pais das escolas públicas frequentando a escola pública e defendendo a escola pública? Quem dera que isso fosse norma? Quem dera que isso fosse regra? Na Freta e Raiz, a resistência vem de professores e de pais que estão ali à frente dizendo que nós não queremos que a escola seja destruída. Mas o pior, diz respeito ao poder público municipal do Rio de Janeiro. Isso aqui eu fiquei surpreso também com a informação que tive hoje. Hoje eu recebi o telefonema de uma professora, não vou aqui identificá-la, mas ela me deu uma informação surpreendente. Sabe quantas vezes a secretária de educação do município se reuniu com os professores e com os pais? Nenhuma. Nenhuma. Nunca houve uma reunião da secretária diante de toda essa polêmica com os professores ou com os pais. Aí hoje, os professores tomaram conhecimento de que a escola será transferida para um terreno ao lado de uma outra escola na Tijuca através de quê? Adivinha? De uma reunião? De um ofício? De um comunicado oficial? Não. Do Twitter da secretária. O mecanismo oficial de diálogo da secretária de educação com os professores é o Twitter. É inacreditável. Mas é verdade. A comunicação se faz via Twitter. E olha que eu gosto de usar o Twitter, mas pelo amor de Deus. Não pode ser o Twitter um instrumento para informar diante de um drama como esse para onde vai uma escola. E o pior, aí os professores perguntavam por Twitter, dizendo, mas espera aí, é só um terreno. Nós vamos para lá como? A escola vai ser destruída e até a escola ser construída para onde nós vamos? Não sei. Por Twitter. Não sei. Porque é mais fácil ser incompetente pelo Twitter. É mais fácil não ter vergonha na cara pelo Twitter. Porque no Twitter você não olha olho no olho. você não tem a emoção das pessoas. Pelo Twitter você não tem a história de um lugar defendido por pais, professores, alunos e profissionais daquela escola. Pelo Twitter você não tem condições de fazer o debate honesto que tem que ser feito. É mais fácil ser pelo Twitter porque é covarde. Porque é covarde. É disso que se trata. o prefeito tinha que ir à escola. A secretária tinha que ir à escola. Tinha que reunir os pais, reunir os professores. Tinha que dizer olha, nós éramos contra a destruição e fomos pegos de surpresa pelos negócios do Cabral. Mas estamos do seu lado. Ou não. Não podemos. Não podemos contrariar o chefe que é o Cabral. Então vamos ter que cumprir. Lamentamos muito mas vamos buscar a melhor maneira. mas não adiar uma audiência pública deputado Aspasia que teria na Câmara de Vereadores com o vereador do partido de vossa excelência foi adiado a audiência pública contra a vontade dos pais contra a vontade dos professores porque o governo não tinha ainda uma satisfação clara para dar para os pais e professores. Mas desde quando a audiência pública tem que ser feita só quando o governo tem satisfação para dar. Aliás, geralmente a audiência pública é feita para cobrar uma satisfação que não está sendo apresentada. É o mínimo que se espera. Então agora tem essa novidade. Os professores estavam indignados e me ligaram hoje de manhã por isso que eu estou mais uma vez fazendo referência a esse assunto no plenário porque foram comunicados do local para onde a escola será enfim destinada mas que hoje é só um terreno sem nenhuma perspectiva de para onde vai nesse meio termo pelo Twitter. Então, sinceramente é difícil de arrumar adjetivo para isso a não ser a própria covardia evidente com o que é conduzir esse assunto por parte da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Enfim, obrigado presidente e perdão pelo excesso do tempo. Obrigado. 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 Obrigado.